Eu canto, porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre, nem sou triste, sou plena. Irmão das coisas fugirias, não sinto gozo nem tormento. Atravesso noites e dias no vento. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço, não sei, não sei, não sei se fico ou passo. Sei que canto e a canção é tudo. Tem sangue eterno a asa ritmada e um dia sei que estarei mudo. Mais nada. Legenda Adriana Zanotto